Olá pessoal do meu canal, como vocês estão? Hoje vamos começar com um vídeo de maquiagem fantasia para o halloween e escolher a maquiagem do palhaço porque parece tão alta agora. Colemi, que sucesso! Então vamos começar passando base, eu passei uma base normal, da cor de pele, lembrando que as técnicas usadas neste vídeo vão ser um pouco meio que exageradas, porque não é uma maquiagem normal, é uma fantasia. Então para começar, para marcar o côncavo, fazer uma, perdão, para fazer um tom de transição, eu passei um roxinho na pálpebra fixa, eu passei bastante em todo o óleo, depois com esse azul, eu passei na pálpebra móvel e eu só fui depositando, fui depositando, depositando e depois eu peguei o pincel um pouquinho com um pouquinho de azul e fui esfumando, esfumando para criar um degradê. Depois, peguei um pouquinho mais roxinho, o outro roxinho meio rosa e fui fazer uma passadinha para que ficasse mais um degradê. e depois iluminei o cantinho do olho, né? E depois fiz a sobrancelha. A sobrancelha está um pouco exagerada, ela está um pouco grossa e para cima, porque essa é a ideia, essa é a intenção nessa maquiagem. Depois da sobrancelha feita, eu iluminei abaixo da sobrancelha com o mesmo tom branco que eu eliminei o cantinho do olho. Depois eu fiz um delineado, o delineado é bem puxadinho, ele é bem grande, bem mesmo, mais grosso do que eu normalmente faço. Na linha d'água, eu passei o lápis branco. Então, eu queria criar um efeito, porque geralmente, como que lembrando o rosto branco dos palhaços, e eu peguei um batom branco próprio para isso, para a pele, para a maquiagem de pele. Aí eu passei em toda a área dos olhos, porque eu queria que ficasse na área dos olhos e na boca, que depois na boca eu vou fazer mais adiante. E com a Beauty Blender, com a esponjinha, eu fui difuminando essa marcação que eu fiz com um batom branco, para ficar só na área dos olhos, para ficar onde eu vou fazer um desenho depois. Eu selei isso tudo com o pó branco, perdão, com o pó translúcido e com um pouquinho daquela mesma sombra branca, que eu usei para o cachinho do olho e para a sobrancelha, para o ossinho da sobrancelha. Depois disso, eu fiz o contorno, eu fiz um contorno bem marcado, lembrando que estou para esse vídeo em específico, eu estou para essa maquiagem em específico, bem marcado, bem escuro, eu usei um tom mais escuro que eu normalmente uso. Eu usei um pincel pequenininho para poder focar nessa área que eu queria fazer. E como eu não tinha blush rosa, eu peguei essa mesma sombra meio luxa e fiz meu blush. Depois peguei um pincel, limpou e fui esfumando tudo isso que eu tinha feito. Depois disso, eu passei um lápis roxo na linha da mão embaixo, na raiz dos cílios. Depois com um lápis preto, eu fui fazendo dois triângulos em cima da minha sobrancelha. Eu fiz os dois triângulos, eu não fiz muito certinho porque depois eu ia corrigir eles, fiz dois do lado de baixo, então um pouquinho mais magrinhos e coloquei uma pinhinha no pontinho de cada um. Aí depois eu fiz, se você errar, não se preocupa não. Depois você vem dando o acabamento certinho com o delineador, o delineador preto. E pronto. Aí na parte que eu errei, passei com aquele mesmo batom branco e dei uma passadinha. As duas são brancelhas. Para a boca, eu optei a minha inspiração. Eu queria só fazer a parte de cima do lábio, então eu peguei um pincel de delineador com o batom vermelho mate e fui delineando onde eu queria que ficasse a boca e preenchendo por dentro. Aí eu fiquei com preguiça, passei logo o mesmo pincel do batom. Aí o batom mate, aí ele fica mais legal assim. E no lábio inferior, debaixo, eu coloquei aquele mesmo batom branco. Porque essa era a minha ideia, a minha inspiração era essa. Que eu ficasse sem o lábio de baixo. Para dar uma expressão mais triste assim, meio doido, meio palhaço, assim, assassino. Depois eu só coloquei cílios porque a minha palhaça é muito especial, muito perua. E coloquei os cílios postiços, passei rímel, passei iluminador na área branca onde tinha passado. E depois eu fiz a bolinha do nariz porque eu tinha esquecido de fazer. Aí depois eu só coloquei glitter na área do cantinho dos olhos. Um pouquinho de glitter na outra área, na parte branca. E pronto. É isso aí pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Não esqueça de dar joinha, de se inscrever no canal para receber todas as novidades. E espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais que vão seguir a continuação. Tchau. Muito obrigada. Bye. Tchau. 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 Tchau.